Eu tô com uns pés deixados É com uma melichada Tô com dores na coluna e nas costas Também deixa preocupado Porque eu carrego esses rapes nas costas Tô com damegar esses rapes nas costas Tô com dameguei esses rapes nas costas Tô com damegar esses rapes nas costas Tô com dameguei esses rapes nas costas Esses rapes não têm bagagem pra vir contra mim Eu vos carrego tanto que já sinto a corcunda sair Quem tentou bater de frente dissipou seu próprio vibrante Aperante a Deus somos todos irmãos então reencarnei o Caim Soltei o demônio que é minha vida Sempre que ligo o modo sniper a besta ressuscita Os mato de forma fria então como um gajo previa Dizem ser a merda toda penta a mim você não pia Esse é o gripe da sparta comigo Rappers ficam entre a parede e a faca Meu flow é assassino tudo o que respira mata Meu exercício favorito é correr com rapes nas costas Esse game não sobrevive se a pressão lutar Fiz três anos sem lançar quem fez melhor É motivo pra dizer que afinal Cês não faram nem metade daquilo que eu já fiz Esses buis do pouca fé me fazem rir como pochal O tropa me fez homenagem enquanto tentava viva Tentou ser corajoso foi prudente nada sábio Coitado continuou com a carreira da cor dos seus lábios E eu tô com os bebês jatos Carrego esses rapes nas costas Sempre que eu reguei esses rapes nas costas Carrego esses rapes nas costas Tanto a verdade esses rapes nas costas Carrego esses rapes nas costas Sempre que eu reguei esses rapes nas costas É que eles sabem que eu sou o suporte para esse game Uma faixa minha é suficiente quando alguém me treme Se o game na banda fosse um barco claro que eu seria o lem Só lambendo o meu esperma saberia o que é ser Da minha geração o mais destacado Então acho que é normal que queiram me ver afundado É normal que o pulmão seja atacado Pois o prego que se destaca geralmente é martelado A caneta na minha mão mano, viro pepetela Faço com a caneta o mesmo que o da Vinci com pincel e tela Eles dizem ser melhores mas a história é clara e bela E que hoje é tentada show já foi parte da plateia Minhas cri dão casamento entre os céus e a terra Entre o mar e as estrelas, vem lá Não me misturo com esses fellas Eles sabem que eu sou fera, moço que só lança a obra bela Olho revista a mexer com um rapper verdadeiro Tua pele tem problemas, ela tem dois hemisférios E um e com prioridades resolvi isso primeiro Tua problema não é comigo é conosco os feiticeiros Estamos todos na corrida Mas não confunde não estamos na mesma pista Só recuso esse título de rei Porque tenho a certeza que eu sou muito artista Falei tudo o que era suposto Então Sandinho a quem não percebeu Mas espero que esses fellas todos entendam Que problema que tenham comigo não é problema meu Eu tô com os bebês de chão E com a melisão Tô com doris na coluna e nas costas Tá me deixa preocupado porque eu Carrego esses rapes nas costas Tô com a melisão 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 E aí